Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM de 2019. Caso você queira conhecer meu curso online, clica no link que está aí na descrição. Vamos lá, bora para a questão então. A tabela mostra algumas informações sobre três times de basquete, A, B e C, após cada um deles jogar cinco partidas de um campeonato. Nesse campeonato, cada vitória soma três pontos, cada empate soma dois pontos e cada derrota perde um ponto. Sabendo que o número de vitórias de B é igual ao número de empates de A, então após essas cinco partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a... Essa tabela foi construída após cinco partidas, mas perceba que aqui o time A tem três vitórias e uma derrota, ou seja, quatro partidas. Então quer dizer que necessariamente a última partida foi um empate. Com um raciocínio parecido, eu posso utilizar aqui no C. Foram zero vitórias, dois empates, portanto aqui eu teria três derrotas. Como ele quer a diferença entre o número de pontos do time A e do time C, eu já poderia calcular diretamente aqui, sem problema nenhum. Eu vou completar aqui o time B, só para a gente raciocinar mesmo, mas a gente não precisava fazer essa parte. Ele diz o seguinte, sabendo que o número de vitórias de B é igual ao número de empates de A. Empates de A são 1, portanto o número de vitórias de B será 1. Como foi construída após cinco partidas, 2 mais 1, 3. Faltam duas partidas para completar 5. Vamos agora calcular os pontos que interessam, que são do time A e do time C. Do time A então, a gente teria 3 vezes 3, derrota, derrota é menos 1, mais 1 vezes menos 1, empate, empate, soma 2, mais 1 vezes 2. Fazendo essa continha, 3 vezes 3 dá 9, menos 1, mais 2. 9 menos 1, 8, 8 mais 2, 10. Esse é o total de pontos do time A. Vamos calcular agora o total de pontos do time C. O time C teve zero vitórias, portanto 0 vezes 3, mais número de derrotas, 3, 3 vezes menos 1, e número de empates, 2, portanto 2 vezes 2. Fazendo essa continha, dará 0, menos 3, mais 4. 4 menos 3, dá 1. Então, a diferença de pontos seria 10 menos 1. 10 menos 1 equivale a 9, correspondente à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.